Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Tomaram posse no domingo 1º de janeiro de 2017 os candidatos eleitos nas eleições de 2016. Centenas de pessoas estiveram no Centro Integrado Multiuso Professor Alvinho para acompanhar a cerimônia de posse de sete novos vereadores, mais dois reeleitos, assim como o prefeito reeleito, Silvio Rafael, e seu novo vice, Sérgio Marot. O prefeito, em seu discurso, manteve a proposta de fazer uma reforma administrativa, corrigindo os erros e melhorando o serviço público. O prefeito também falou das dificuldades que irá enfrentar nesse novo ano, com recessão econômica e problemas na política nacional que podem mudar o rumo do país.